E aí meus amigos, hoje não é dia de cerveja nem de café, mas de qualquer forma eu estava aqui tendo algumas conversas filosóficas na verdade nem tanto conversas filosóficas, acho que eu postei alguma coisa para alguns amigos do que eu estava remoendo como todos nós que somos músicos, como eu gosto de reforçar, eu não me vejo como um cara que vive de ser músico há muito tempo que isso não é assim, ainda que eu viva de música, do que está em volta da música e tudo mais e essa é outra conversa, aí eu estava pensando no seguinte, quanto para quem toca blues, eu não sei se você é do blues se você está vindo, sim, estou aqui com o meu café preto, muito bem reforçado Puxa, o café é bom, viu Bom, eu não sei se vocês estão no blues também, se vocês estão nesse vício aí do blues porque blues é uma, muitas vezes para quem está dentro, é uma opção de vida, quase religiosa assim como quem está no heavy metal também, ou muitas vezes também, algumas pessoas que estão no MPB mais radical são coisas que a pessoa assume quase que uma missão de vida acho que eu já conversei disso aqui, eu disse que a blues nem é tanto, apesar de eu tocar blues blues não é necessariamente a música que eu mais gosto, ainda que eu goste muito tem muita coisa que eu curto, muita coisa que eu gosto de tocar, inclusive, toco, inclusive, quando eu faço meus shows eu misturo, faço versões do Tepeste Mode, que eu gosto muito, por exemplo então, mas eu estava vendo o seguinte, o blues, ele é um estilo musical que ele parece que as pessoas têm sempre uma expectativa, alguns centímetros para o lado, ou para cima, ou para baixo você me entendeu, ou seja, nunca as pessoas que vão assistir blues aqui no Brasil que vão curtir um show de blues aqui no Brasil ou, muitas vezes, isso tem a ver mais com a minha cena, com algumas cenas também de quem mora em outras cidades não necessariamente tem a ver com a cena completa do blues, certo? mas, para mim, que resolvi insistir no blues aqui em Recife, Olinda depois eu falo um pouquinho sobre como quer morar por aqui provavelmente o assunto do vídeo aí no final de semana pode ser esse mas, acontece o seguinte, as pessoas têm como não é, naturalmente, a música local não é a música que as pessoas ouvem normalmente, né? geralmente você vai chegar num bata tocando aquelas músicas de vaquejada forró, forró até menos, né? mais um brega esses sertanejos meio com ritmo de mais dançante, né? esses vanerões, essas coisas acho que é o Brasil todo que está meio nisso, né? aí, e também, claro, a coisa do rock nacional o negócio, mesmo não sendo um hater do rock nacional está insuportável, né? ninguém aguenta mais esse negócio de rock nacional o pessoal que quer cantar junto aí, quer ouvir rock nacional porque é em português, tudo mais, enfim é um negócio chato, viu, cara? isso aí e geralmente as pessoas que seguem que curtem blues elas começam a ouvir blues e conhecer de blues com pessoas que já tentaram a cena aqui que fazem parte dessa cena aqui, né? e o normal é que essas pessoas naturalmente elas vão se desviando da cena de blues assim como eu também isso não é uma crítica não a gente vai se desviando pela necessidade de você manter o público interessado em você então e isso vai criando essa anomalia de que as pessoas elas geralmente elas têm uma expectativa de que vão ver um show de blues elas querem ver você tocar Beatles e Pink Floyd se você não tocar cocaine as pessoas ficam com raiva por exemplo, né? pra quem não sabe cocaine não é um blues também apesar de ser o Clepton uma das versões mais famosas, né? não é um blues, tá? tem uma relação ali não tão próxima com o blues na verdade, né? em outras situações as pessoas querem que o blues seja aquela música de restaurante que não incomode as pessoas enquanto elas conversam então você vê uma das características minhas por exemplo de cantar blues uma característica do blues em geral é o vocal forte, né? você solta a voz assim como a guitarra também no Vavo Ladão a gente falou disso até esses dias eu tenho falado bastante de amplificador inclusive é bom, né? eu gosto disso então aí você começa puxa, você chamou um show de blues pra um restaurante, né? você já sabe você vai sabendo, né? que você não vai poder soltar a voz aí deixa de ser blues aí vira um jazzinho com um sotaquezinho de blues ali aquela coisa toda tudo bem eu até acho melhor até acho mais mais digno do que você fazer um show de rock chamando de blues que é o mais normal que tem e às vezes não é nem você não é nem você de novo parece uma crítica a galera que faz não eu também faço igual é uma crítica ao público ao público ao público que vai praquilo já com essa expectativa esse público foi criado dentro desse ambiente então ele tem a expectativa de que quer ver blues aí eu tava vendo puxa você que vai seguir na verdade qualquer carreira seja de blues seja de rock música rock autoral né seja lá qual for o estilo que você tá fazendo seja lá qual for a história que você tá buscando eu não falo pra galera como eu é como falou o baterista que toca comigo né às vezes as pessoas chegam com algumas propostas do tipo vai lá vai ser bom pra você né aí o cara falou não, calma não vai ser bom é pra você lembrar que a gente não tá começando na carreira a gente tá acabando a carreira já já tá terminando ninguém tá mais afim de batalhar pra ver o que é que vai ser bom pra você no futuro mas isso aí é só um parênteses engraçado né aí eu tava justamente dando esse conselho que eu quero compartilhar com vocês parece que não tem relação com isso tem bastante relação tá é um conselho que eu quero compartilhar com vocês que vão entrar no blues ou que vão entrar na música como um todo que tão batalhando com sua banda com a sua história e vocês tem um foco né vocês tem quando a gente fala vou tocar blues você tem um foco assim como o cara que fala que vai tocar jazz ou que vai vai entrar no mercado da MPB como eu disse você criou um foco né você não é aquele músico de boteco que toca de tudo né isso inclusive pra muita gente aqui é um elogio né as pessoas que não entendem de música naturalmente elas não tem obrigação de ter bom gosto elas ouvem música de vez em quando então o cara que toca de tudo ele é muito elogiado de tudo eu digo você vai tocar forró rock, blues legião urbana cazuza né e brega enfim é o cara que toca de tudo se você não é esse cara você é um cara que tem um trabalho e já tem um foco foque nos elogios se você está interessado em aprender guitarra de blues vai uma dica muito massa que vai te ajudar a evoluir bastante nessa missão ao mesmo tempo em que você apoia o Guitarra com Cerveja aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link pra você que vai levar o meu site pessoal e lá eu te ofereço os e-books do Guitarra com Cerveja que são e-books de curadoria de repertório ou seja eu selecionei pra você em cada e-book da coleção que eu ofereço lá 70 músicas de um estilo específico de blues através dessas músicas você vai aprender um pouquinho da história delas você vai ouvir a música e você vai também ter um link pra um tutorial pra aprender essa música na guitarra um tutorial também que não sou eu ensinando eu pesquisei pra você eu fiz a curadoria desse material pra você esses e-books são em formato PDF que você pode abrir facilmente tanto no seu celular como no seu computador e você vai encontrar ali links ativos tanto pra um site com a letra dessa música como também pra vídeos no YouTube pra você ouvir a música pra você aprender a tocar essa música através do tutorial que eu vou escolher pra você tudo muito bem organizado e editorado de forma que é uma coisa colecionável além de tudo e lembrando né essa é a forma que você pode usar pra apoiar o Guitarra com Cerveja aqui a gente não tem clube de canais a gente não tem nenhum tipo de assinatura o que a gente tem é eu quero que você à medida que você quer apoiar o canal você também ganhe ou seja é um conceito de ganha ganha você adquire um material muito bacana por um preço bem legal recebe na hora o envio é imediato pode pagar via fixo ou por cartão de crédito através do Paypal que é super seguro se você achar que tá tudo errado eles devolvem seu dinheiro então é tudo muito seguro muito rápido você entra aqui na descrição desse vídeo pega o link do meu site pessoal caso você tenha dificuldade de identificar esse link é só você pedir pra mim no comentário e eu te respondo com o link pra você acessar então o meu site pessoal e adquirir esse sebooks conto contigo pra dar essa força pro canal e também eu te garanto que é um material que vai te ser muito muito útil foque nos elogios tá isso é uma é uma técnica de marketing um dos mercados verdade o maior mercado do qual eu venho a minha onde eu trabalhei a minha vida toda independente da área em que eu estivesse a minha área é em última análise marketing foque nos elogios é estranho porque o senso comum muitas vezes diz o contrário os aconselhamentos normalmente podem dizer o contrário você vai focar nas críticas ver o que é que tá de errado não foque nos elogios você não tem que conversar com todo mundo você não tem que focar em todo mundo veja quem é que gosta de você quem é que te elogia separe aquela pessoa que elogia por educação saiba separar isso tem a pessoa que tá ali que elogia mas não tá sentindo aquilo ali não tem esse carinho por você não gosta tanto do que você tá fazendo quanto ele tá passando você sabe separar isso bem aprenda a fazer isso foque no cara que de verdade te elogia porque gosta do que você tá fazendo e aprenda quem é esse cara aprenda o que é que ele gosta o que é que ele faz esse cara ou essa menina preferencialmente se for essa menina no caso a maioria aqui é homem só deixando claro meninas desculpem a maioria desse canal é caba macho então vale pra vocês também melhor pra vocês se for um garotão que gosta do trabalho de vocês espero então sendo assim o que o que você tem que fazer com isso você tem que observar o que é que essa pessoa que gosta de você gosta qual é o que é que ela gosta no seu trabalho qual é o universo dela tenta entender isso e tenta entregar mais pra ela nesse sentido tenta entregar se ela realmente gosta do seu repertório de blues aprenda blues vai mais fundo nesse universo estuda mais blues que essas pessoas podem ouvir em casa sai daquele repertório blues genérico por exemplo um exemplo só não é sobre isso aqui só certo é só um exemplo mínimo mas sobretudo o que é às vezes a pessoa gosta do seu visual do seu jeito de ser entrega mais disso seja mais isso aposta mais na coisa do artista de você o artista geralmente exagera a personalidade dele é normal seja qual for a personalidade tudo isso pra você vai ser bastante natural se você você vai na verdade pegar facetas musicais suas facetas do que você é e tudo mais e vai aprofundar isso pra as pessoas que te elogiam pessoas que gostam de você de verdade porque a ideia é que você atinja outras pessoas com esse mesmo perfil outras pessoas que também gostam de você aí você tem muitas vezes que usar essas pessoas que de verdade gostam de você estão ali eu vejo muito no meu universo as pessoas que gostam ocasionalmente que estão ali mas que o coração bate mesmo pra outro lado bate pra outros artistas outras pessoas essa pessoa você é ok pobre não é essa pessoa que você tem que prestar atenção e de verdade aquela que vê em você a coisa mais interessante no universo dela dentro do não falo de pessoas doentes loucas não falo de pessoas normais que enxergam em você algo realmente interessante veja o que essas pessoas acham de interessante compreenda entenda e tente procurar outras pessoas como essa por que que você não deve estar preocupado com as críticas as críticas elas vão sempre acontecer críticas dessas pessoas que fazem parte desse universo das pessoas que gostam de você são bem vindas desde que você saiba também lidar com elas crítica nem sempre é um ataque pessoal a crítica muitas vezes é uma sugestão pra universo de cada pessoa existem sugestões pra onde você poderia ir alguns inclusive acham que você poderia ir pra casa da mãe Joana então você tem que ouvir das pessoas que gostam de você que gostam do seu trabalho quais são as críticas no sentido de olha o que é que elas gostariam de ver a mais geralmente a crítica é isso tem isso aqui poderia ter mais isso aqui quando a crítica ela chega num ponto em que ela desmonta o que você é então essa pessoa na verdade não gosta do trabalho que você faz então você ignora e quantas pessoas que simplesmente criticam você não gostam do seu trabalho é o que a gente vai chamar de hater são as pessoas que você não tem que se comunicar são as pessoas que simplesmente por exemplo aqui no canal são as pessoas que quando deixam comentários daquele tipo eu já conheço nossa o cara fala demais tem que ser mais objetivo eu já apago o comentário tudo certo não bloqueio só não me interessa não é isso que eu estou fazendo aqui eu não estou fazendo vídeos dinâmicos há muito tempo que eu não faço vídeos dinâmicos então você tem que saber o que você está fazendo por exemplo é isso aí então se a pessoa não gosta do seu trabalho como músico tem crítica e tudo mais não fique tentando não fique tentando agradecer a pessoa tentando provar que não é aquilo porque ela tem as razões dela para isso e geralmente essas razões tem muito mais a ver com ela não com você eu vi esses dias um vídeo que eu achei engraçado num desses comediantes esqueço o nome do cara aquele cara que fala sempre com a vaginachim não sei o que e tal aí o vídeo dizendo é quando a cobra morde você muitas vezes você vai querer ir atrás da cobra não foda-se a cobra você tem que cuidar de você alguma coisa aconteceu com você tem que ir para o médico tem que ir e quando a pessoa às vezes faz mal para você você quer ir atrás da pessoa o que foi que aconteceu não você tem que cuidar de você se a pessoa te fez algum mal te atingiu de alguma forma e isso tem muito mais a ver com a pessoa do que com você e quando se trata de críticas a sua música como artista como se trata quando se trata de crítica pegar o exemplo até mais uma vez aqui do canal também eu tenho plena consciência de que a pessoa que faz uma uma crítica negativa que chega como hater ela não tem nada a ver com você ela mal te conhece ela está em outro universo só está em outro plano e nesse plano você não faz parte daquilo você ela acha que faz parte de algo superior musicalmente acontece muito isso as pessoas às vezes acham que são amigos de caras que são muito melhores e o cara está nem aí aquela pessoa não considere ela como um amigo mas ela se vê porque o cara falou com ela responde mensagem no instagram então chama de meu querido essa pessoa sou amigo você não é relaxa aí então às vezes essa pessoa está defendendo esse outro cara enfim tem muito disso musicalmente os pequenos universos que você vai viver na música tem muito disso ou simplesmente o que acontece muito comigo ainda quando eu vou tocar em locais aleatórios que não são eventos que eu organizei para tocar bruxo eu chego lá você começa a tocar levanta duas vezes três estão afim de ouvir seu som estão afim de é outra coisa aí depois pode chegar a galera que vai te ver vai sentar ali acontece é o que mais acontece como também pode não acontecer e dar tudo certo se você não está levando a sua galera para ali no meu caso onde acontece muito isso é um ponto que eu já faço há muito tempo eu levo a minha galera para lá às vezes a galera chega um pouco mais tarde tudo bem e você vê que tem gente que está ali aleatórica que vai para ali porque ouviu falar que está bom tem muita gente ali vamos para lá que lá está bom mas ao mesmo tempo não está afim de ouvir seu sonho ela só quer a galera que está ali então você tem que ter essa consciência você tem que analisar isso olha, você não quer se comunicar com essas pessoas se ela não está ali por causa da sua música se ela não se atrai pela sua música se você toca blues e a pessoa está incomodada porque você não está tocando Legião Urbana porque não está tocando Caetano Veloso porque não está tocando Bunda Lele então o que você tem a ver com essa pessoa você quer convencer essa pessoa de que blues é bom não ou a pessoa olha para você e fala esse cara não é tão bom quanto fulano bicho vai ver fulano porque você como artista você como músico você quer as pessoas que curtem o seu trabalho pelo que você é por tudo que você é e lembrando que músico e artista as pessoas não gostam de um só elas gostam de vários entendeu você não tem essa coisa de ficar cada um por sua razão então quando a pessoa entra nesse jogo de ah você não é tão bom quanto fulano e tal então a pessoa não está afim do seu trampo cara também não se preocupe com isso o importante isso vale para qualquer tipo de trabalho qualquer tipo de empresa inclusive se você está no universo do blues ou do rock ou se você tem uma loja que vende calcinhas ou se você tem uma loja uma videolocadora vintage eu vi que tem uma ainda lá em São Paulo um Copan porra a videolocadora vintage que aluga fita VHS ainda tem público né parece que até que vai fechar mas se você está até vivo até hoje quer dizer que tem um público que sustentou aí com toda com tudo que pode existir contra né então porque o cara focou focou no público que dá atenção que dá valor aquilo que ele está oferecendo se ele ficar preocupado como todo mundo ficou vai trocar muda que a gente vai vender aqui acabou você perdeu você perdeu porque você não vai conseguir concorrer com um perfil de loja que tem gente muito melhor que vai chegar a oferecer você não vai conseguir por exemplo concorrer com a Netflix se você tem uma locadora de VHS DVD então se você quer tentar sobreviver você vai focar nas pessoas que continuaram dando valor por alguma razão a VHS DVD qualquer razão que seja pode ser por uma questão porque não conseguiram evoluir para a internet porque elas gostam do sentimento da coisa ou porque elas querem filmes que você não vai conseguir de outra maneira muitas vezes não estão disponíveis por exemplo na internet a mesma coisa na parte musical e assim é então era só isso foque sempre se você vai tocar blues foque nas pessoas que gostam de você eu falo isso por experiência própria mesmo em todos os mercados que eu já atuei eu tive a chance de conviver com muitos haters porque é isso quando você entra num mercado qualquer e você tem o seu público você vai gerar muito muito hater porque você está incomodando porque você está tirando esses haters eles são geralmente torcedores de outra pessoa de outro músico são torcedores de um outro estilo são torcedores então você ocupar um espaço que para ele deveria estar sendo ocupado pela pessoa dele lá incomoda isso aconteceu comigo quando eu trabalhei no mercado de moda quando eu trabalhei no mercado musical também em outra área no caso quando eu trabalhei no mercado de consultoria quando eu entrei no mercado de internet então você vai se você consegue é aquela coisa do prego mais alto leva a pancada primeiro mas não vamos achar que a gente é superior a ninguém nem você que toca blusa nem você que toca outra coisa não se trata de ser melhor ou pior se trata de você focar em quem você quer focar se você consegue focar se você consegue entender quem é seu público se você consegue entender em quem você tem que focar simplesmente você vai aprender a ignorar aquilo que não te faz bem ainda que de vez em quando seja necessário uma reflexão claro que você entende que eu estou falando disso porque me surgiu uma reflexão a respeito disso eu não estou ignorando que as vezes você não se identifica você não consegue achar o seu espaço isso passa você eventualmente vai encontrando aquilo que te pertence mas o fato de você focar no seu público alvo não não quer dizer que você de vez em quando não vai ter a sua observação de que as coisas as vezes não estão se encaixando para você também isso é importante não é ignorar poxa todo mundo meu Deus então está muito bom não isso não não está bom não alguma coisa está errada aí você vai observar claro mas o importante é isso é você observar beleza ver o que foi ah isso aqui tá então porque é que você não está encaixado ali alguma coisa e quando você consegue entender direitinho opa você vai se afastar daquilo que não te interessa vai atrás daquilo que te interessa e tudo volta ao seu local e já estou falando sobre isso quando tudo já voltou ao seu local basicamente é assim que funcionam as coisas então fica aí um conselho musical sobre a vida que seja tem um livro até que eu não lembro quem é o autor mas eu sei que um cara escreveu sobre isso um livro importante até aí nos anos 90 2000 enfim que ele fala justamente isso foque pare de tentar falar com todo mundo comunique-se com as pessoas que estão interessadas naquilo que você está oferecendo é basicamente assim que funciona bom então não custa também a gente aí pode café não custa lembrar os senhores que já está no ar já está o nosso workshop de guitarra de blues então se você está procurando entrar no universo do blues se você já toca guitarra melhor do que eu mas não está no blues ainda se você vai começar a entrar no blues você vai começar a querer encarar essa briga que eu estou falando aqui não se esqueça que está aí o meu shop de guitarra de blues que não é um curso de guitarra de blues por isso que eu digo você pode ser melhor guitarrista do que eu o que não é difícil já que guitarra é o meu instrumento mas eu nunca batalei para seu Steve Viner ou Steve Revolve então é apenas um instrumento de trabalho meu se você é guitarrista fodão de blues por exemplo você pinto fodão de rock de jazz e você quer entrar no universo de blues eu te aconselho esse workshop ele vai te abrir muito a mente para pequenos detalhes que você não vai conseguir encontrar na teoria musical é disso que se trata blues na verdade a gente estuda a teoria musical de blues eu acho meio louco porque os caras que fizeram aquilo eles chutaram um balde na teoria chutaram para se não fizeram o que o ouvido deles dizia e é um ouvido que tem nada de outra forma muita influência dos africanos dos índios americanos os próprios irlandeses então todas essas influências trazem uma outra visão outro ouvido musical o que criou novas teorias musicais criou novas metodologias que não existiam até então eles foram contra as teorias musicais então a gente estudar um bando de cara que não sabia teoria que não sabia se quer tocar direito criaram coisas mesmo assim e a gente vai estudar o que eles fizeram como teoria aí fudeu a gente está no lugar errado então se você quer um pouquinho dessas maluquices do blues de um papo mais franco sobre as maluquices do blues está aí o nosso workshop de blues com certeza vai te ser útil vai estar num precinho bacana ele já está no ar a primeira parte mais de uma hora e meia de vídeo e a segunda parte deve entrar agora no próximo sábado na verdade era para entrar esse sábado agora não vai vai entrar no próximo sábado mas já tem muito para curtir lá uma hora e meia é bastante coisa já para você treinar o que está dito lá e aí próximo sábado entra e no outro também deve entrar já a terceira parte tá bom sei que mês que vem já entra o valor completo e também com algumas outras novidades entrando no ar aí que a gente tem tá bom e também eu peço como eu já pedi no outro vídeo peço a você aqui a sua opinião você que tem interesse nisso você acha legal esse formato em que você baixa os arquivos ou você preferiria que isso estivesse na plataforma online uma plataforma de curso online eu digo porque as duas formas estão disponíveis para mim para eu colocar para vocês mas eu quero focar naquela que mais tiver a ver com o gosto de vocês se você chegou até esse ponto do vídeo e tiver ouvido isso aqui gostaria da sua opinião sobre isso mesmo que você não vá nem comprar o workshop mas me diga o que é que você prefere se você fosse comprar tá bom também não deixe de é acho que entrou alguma coisa na minha na minha chique enfim tudo certo não deixe de prestar atenção também nos ebooks do guitarra com cerveja são ebooks bem legais são ótimos para vocês que já tem experiência com blues inclusive porque esse sim é uma coradoria de repertório que vai te entregar um monte de coisa um monte de repertório com links para tutoriais para música em si para você ouvir para você entender porque é legal e tudo mais então isso vai fazer você ampliar muito o seu conhecimento de blues mesmo que você já seja do blues tá bom então bora sim bora sim esses materiais todos eles vão te ajudar aí como é que fala vão me ajudar também é uma forma de você apoiar o canal de você manter o canal funcionando aqui sempre com esses papos legais simbora vamos simbora tchau